Vai fazer o que hoje? Vou ficar maluco. Ih, não gostei. Essa é outra música, né? O Drake essas horas tá... O Drake essas horas agora tá... Copyright, rapaz. Password. I see dead people. Aí, toma. Drake essas horas tá debaixo da mesa. Chorando. You're late. Oi, oi. Toma. Todo mundo é gangue. Isso até começa a tocar o... Não. Ei. Monster on the beat, ho. Debo. Any rat, nigga. He a free throw. Man, damn. Call a Amber Lambs. Tell him free, bro. Nella, nigga. To the cross. He walk around like T. So, what's up with these? Três coisas que eu não gosto. Black, man. Black, man. Black, man. Agora não. Desculpa. Depois eu olhei. Olha que vai tomar o que. Depois eu olhei. Olha esse beat. O que o Kendrick tá fazendo com o Drake é apelação, viado. Vou te falar. Falar que ele gosta das novinhas. Moleque, eu nunca vi isso, velho. Papo reto mesmo. Porra, vai tomar no cu, mano. Batendo ovelha. Vai tomar no cu. Ele pulando... Como é que é essa porra? Amarelinha. Vai tomar no cu, mano. Ele faz 17 flexões por causa da idade, moleque. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Do nada. Do nada o maluco ali. Os cri... Os cri... Falou que tranquilo, velho. Brasil, porra. Não vai tomar no cu. Não vai tomar no cu. Mas não vai tomar na ordem, cara. Não vai tomar no cu. Meu amor. Filho, o jacoal peidor. Quem é você? Se você... O jacoal peidor... Quem é você, meu irmão? Ele não vai tomar no cu. Caralho, esse cara tá pintado de Canadá? Na cara? Caralho, era ele na escola? Lembra que ele fazia um bagulho de teatro uma vez? Que ele pintou a cara de... fez blackface? Eles tão zoando ele aqui nessa porra? Agora que eu reparei, mano. É ele, né? Não tô vejando. Fala, bia! Moleque, eu vi... Eu... Eu vi no Twitter e o maluco fala um cara. Esse ângulo... Esse ângulo de câmera... Como se fosse uma câmera de segurança. Da casa dele, tipo assim. É como se fosse o Drake... Olhando assim. Ah, é, vamos ver como é que você é com a sua família. Só que aí vai ver, é só ele dançando, pulando, tá ligado? Tipo assim, moleque, eu não tenho vergonha da minha família, tá ligado? Porra, nós tá aqui curtindo, nós tá aqui, porra. Nós tá aqui suave, meu irmão. Não sou eu que tenho que me esconder, tá ligado? Porra, moleque, é só... Só marretado. Um... Aí, vai tomar no... Aí, bichinho é free, mano. Bichinho é free, mano. Bichinho é free, mano. Porra. Bichinho é enjoado, mano. Marrento. Porra. Caralho, mano. Bichinho é? Porra, capeta, mano. Aí, desplope. E aí, mais...